Vamos voltar ao nosso noticiário, porque o Piauí é o primeiro estado do país a ter um centro judiciário de soluções fundiárias. A ação é do Tribunal de Justiça do Estado e de vários órgãos do sistema de justiça. Para marcar a data, a cidade de Guaribas teve a primeira área urbana regularizada. O Piauí conta agora com o primeiro centro judiciário de soluções fundiárias do país. Idealizado pelo Tribunal de Justiça em parceria com outras instituições, a unidade buscará resolver conflitos relacionados à regularização fundiária em todo o estado. Nós conseguimos construir essa rede de cooperação entre todos os atores, todos os órgãos que tratam essa questão fundiária. Na verdade, aqui não está só a justiça comum, aqui estão todos os órgãos de justiça e as outras instituições que tratam essa questão. Então, o Intérp, o Procurador do Estado, a Noreg. E aqui nós juntos vamos encontrar solução para muitas questões fundiárias. Durante a solenidade foram entregues títulos de regularização de terras devolutas do estado, que totalizam mais de 20 mil hectares. Assim como a entrega do título histórico de regularização urbana do município de Guaribas. O programa regularizar trata de todas as demandas que chegam ao judiciário, sejam rurais ou urbanas. Então, nós temos focado isso com o apoio dos municípios, município de Terezinha, do estado, do estado do Piauí, para a gente focar nos projetos de regularização que têm uma maior amplitude. Deixar os individuais, claro que o programa vai julgando também de forma muito célebre, mas que os municípios apresentem os projetos de regularização, também o estado já vem apresentando em cooperação, inclusive com alguns municípios. A iniciativa conta com a colaboração do governo do estado. A gente vê aqui o poder judiciário, mais uma vez, reforçando a sua estrutura institucional para atender essas demandas, não só as demandas individualizadas, em que o cidadão peticiona e procura a regularização da sua área, mas também as demandas massivas, são milhares de pessoas que em um processo judicial único são julgados, eles têm sua situação julgada ali por um juiz especializado para a fundiária. O poder judiciário está de parabéns com a criação desse centro judiciário de soluções fundiárias, que vai reforçar ainda mais a efetividade do programa regularizado do poder judiciário, do programa ProUrb do Poder Executivo.